No meu monitor, pra te passar um pano nessa tela, tá muito sujo. O motor de boa. Por enquanto. É ruim quando eu espirro, quando eu espirro esqueço de colocar a mão na frente aí, né? Fica aquela coisa linda. Guys, o som tá de boa, né? Eu nem perguntei, o som tá de boa e tal. O que vocês deram, seus mães? Um abraço. Um abraço, né? Um beijo. Falei, mãe, te amo! Um beijo, um Agni. Nox é só forte? É, Nox é só forte. Ah, o Dom morreu. Inimiga. Beleza. Os caras vão dar inveja de Nox nível 1. Nox nível 1 não tem nada. É um silence no chão e acabou. É idiota você dar inveja de fazer a primeira wave na 2 agora. Você tem que farmar 2. Não, dá pra fazer, mas tipo, não com o Anox suporte, né, velho? Não, não. Você não pega o level 2 no minion dos buffs. Você não pega o level 2 e a Jun e a Du. Vou baixo os origos, os origos, os origos, os origos. É, a gente não troca isso aqui, não. Minha 2 na volta? Ita対. Caralho, que lag que deu aqui? Acho que seria nele, até ele achou que seria nele Valeu raid, ta bom jogo Ele achou que ia nele? É, eu achei que seria nele Fiquei tipo assim, what the fuck Ah, ele morreu Matei porra Descalculado porra, você nem percebeu né O que eu ia matar eu sabia, eu tinha colocado a minha 1 nele com uma venena pra ser Mas eu não queria morrer velho, acho que eu errei o auto reset Eu errei meu auto reset Antes de usar a minha 2, era pra eu matar ele finalizando com a 2 Oh my god Que barulho chato De fix É que eu não tenho ela, a de dragão, você tá falando? É Não tenho ela O que eu gosto desse skin, é só o básico que é chato Achei que seria mais origi menos smite, como assim? Mais origi não Gente, depois vai jogar forte? Pode ser Mas eu não tenho nada Por que eu ganho? Não tenho nada Por que eu ganho? Não tenho nada Mas eu tenho um salto Tchau tchau Vou gravar hoje ainda Jogar Uno É sério, a gente comprou o Uno Jogamos uma fucking partida de uma hora E nunca mais jogamos juntos Nossa, eu peguei os dois buffs e meei ele ainda Bits rápido Ah, eu não acredito Respeita a passivinha aqui Respeita A mentalidade de lutar diretamente no cara que é da Brutalizer Filho da puta O Agne tomou minha ult ainda Tito, isso é o básico do básico Não, se eu fosse um player normal O que eu faria? Dario desce pra trás Você acha que o Dario desce pra trás? Ah, não Ai ai Agne sem dash Fala que não grava forte Tem sempre que ele diz que é ruim Não, na verdade é que Tito não tem PC E internet Na verdade pra extremar ele não tem internet Pra gravar... O forte não grava É, ele tem PC pra gravar forte Porra mano Até eu soco pra gravar forte Tipo, meu PC é bom cara Muito bom Tá uma geração ultrapassadinha Mas porra, o Tito tá os 5 gerações ultrapassadas Né Dá pra jogar forte, com custa ainda hein Só que dá pra jogar Não O Zing está ganhando vocês Isso é God velho Tem 3 aqui gente O Agne ta ai? Não, não é Mok Caralho, chegou uma piroca Foi o ult da Moks, o ult do Fenrir e o ult do... aqui Ah, que faixa de dinossauro foi essa velho? Você só retardava? Sem ofensa Sem ofensa? Eu não, meu Agne tava no... Meu Agne tava no meu... Eu tava no meu mid contra o meu mid Vou ver se fala merda Vocês perderam 3x3 e foda-se vocês Não, vocês tão morrendo aí Não tem Se você quer ir pra flash não, a gente fala pra todo mundo Tem todo mundo no dia pra lá ser mãe Não é mesmo Chita? O que? Pode Chita, eu vou dar um... Ó, ó Boa sorte Toma a base Toma a base Ah, o cara foi mano Não era pra ele ter ido, ele afastou meu amigo Mas ele ta solando o... O Agne? Quero que o Agne chegue pra cá Pra dar um... Um Mega Blaster pro chão nele Ele ta pra direita Sim, cara Vem pra que ta Pô, eu tenho corredeiro, Zulig Sem dash Sem dash Be careful left Ta aqui o Shibau Shibau sem... Shibau sem... Uh, a cobra quase morreu Ah, eu ardei de cima da guarda, já tomei o c**o Achei que até falou antes Mas... Eu... Eu gastei tudo no... No Shibau Eu cholei ele lindamente, velho Falta tudo que mora Foi... Pá, pá, pum, pá Viu? Ah, coloquei uma sentra em cima da sua sentra, velho O que eu to rolando? Ah, quem fez meu red? Tem red, eu acho Tem mid-camp Não é de fácil Não é de fácil Enemios na esquerda Por favor Vou trazer minha mãe aqui, mano Pra vocês da Feliz Dia das Mães Minha mãe é pica, viagem Ok, ok Ataca o gol, ataca o gol Temos três lá Três lá? Aham Tem o Henrique, ó Eu sou nosso, b**** Me ajuda Meu Deus O reino é muito idiota O reino é útil também Aaaaah O reino é útil Eu caçava se quiser dar pra... Seja bem Cuidado com a direita O inimigo está perdendo Ok Ele é aquele red, mas... Aquele red eu não posso fazer Se não, eu vou... Oh, esse bain aqui Chega no Manocos e um Fenrir Estou morrendo Cuidado com o middle O inimigo está perdendo 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 Você morre? Não sei Não sei Aaaaah Os zobiswag Tá mal com o cão Fenrir aqui Vem por aí Ac acordo com o seu Caratedrad Finalmente Eu clamor Imgor看到 ALEOR ALEOR É o RALF EFERRE ALEOR Eu acho muito bom Bem, está sem manhã... Não tem nada aí, mano, não tem rúdios Dá um bico toda hora, eu tô falando um pouco de desarrombado O inimigo está perdendo O que foi essa? Todos fatais Seria legal se ele deixasse os outros invisíveis, né? Seria meio roubado Minha ult não tinha terminado de voltar Mano, que porra de teamfight é essa? Eu dou um ult, calma Tô me estressando com vocês, você não faz porra, mano É claro, você tem como um bando de animal Pedi um mid e nasceu uma... não, como é que é? Piada, eu perdi Perdi a piada É que eu meio que não sou um jungler, né, porra? Ué, vocês são muito retardados, velho Porra aí Amém Passem-me, aberto Não, não Não, não 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 Nem Tava de mijar, viado. Ai, tomei um milhão de bombas na cabeça. Você precisava da KS ainda ou o arrombado? Você quase morreu. Você tava morto! Ah, vai que, né? Ai, que faz mijar. Como que isso errou? Você vai morrer pra Minion mesmo? Eu não. Eu não sou um Usurig. Tu me dá KS ainda me dá Bot Block. Eu não sei Bot Block, você morreu. Aquela bomba, aquela bomba ia te pegar. Eu sairia. Não sairia nem foda. Se eu não fosse uma gorda. Eu sou uma magrinha. Olha aqui as coisas. Gostosinha. Bonitinha. Ajeitadinha. Parece um frango. Encontre uma bomba aqui, ok? O Ultimate está abaixo. O que está indo? Ok. Passe uma bomba aqui, ok? O Ultimate está abaixo. Ainda tem bolha Eu estou pegando altos cãozinhos que eu assisti em parte de retardado É bom você fazer alguma coisa, porque eu estou ficando puto já Leite de game é só explosãozinha e ping-pil, sem-pá, uuuuh É muito legal o fight contra o Magni no mid, porque ele é muito forte no X1 É o Red, tem um cara aqui É o Hyzer Nossa, vocês não têm essas skills Ah daqui, eu quero te armar sozinho Será que eu pego ele? Eu não sei se ele tem bíblia no final da última fight Não, mas eu consegui... Tá lá, lá no speed, lá no speed, faz tudo O ult da nova que você está no ralphada Apareceu um Fenrir daqui a pouco aqui Quanto que custa? 1.700? 1.700, mais um kill para armar umas 33 waves Por que a cara está derravando a solo mesmo? Acho que pegaram no SPL, ele deve estar copiando Tem um Fenrir aqui atrás Tem um Fenrir aqui atrás Qual? Não, não sei se não Eu estou de ferro também Eu estou de ferro também Eu estou de ferro também Ok Tem um Fenrir aqui, uma Nox Não é meu anjo Tem um Fenrir aqui Tem um Fenrir aqui Tem uma Fenrir aqui Tem um Fenrir aqui Meu deus, eu falei que vai ter meta? Ai meu deus Tá o ar doido O inimigo está perdendo no meio! O inimigo está encontrado! Ué, meu head já era O inimigo está na GOLDFURY Não, na real não Mano, não vou aproximar esse mid nunca mais Só falta um pé É só eu que morro, tá ligado? Os caras só vêm e me matam Não sei o que tem nessa cobre de suporte Vem cá, vem cá Não serve pra nada de suporte Um inimigo está encontrado em minha vida Não sou bom em garantir GOLDFURY Não dá para ver, mano. Vou botar o GOLDFURY na mão Nem vou colocar no mid se pegar uma farra Não posso aparecer no mid, vai aparecer 7 Não dá para ver, mano. Vou colocar no mid Vou matar Compreendo seu speed De nada Ele está muito rafado Os inimigos estão chegando à direita. Cuidado à direita. A sua torre esquerda foi destruída. Os inimigos estão encontrados. Cuidado. Pegue a direita esquerda. O seu lado esquerdo foi destruído. Vai nele aqui, Sermundo Minos. Mano, eu não posso usar nada contra o Terrenir. Se não tiver alguém perto de mim para eu dar TP, se não tiver ult também. Eu só aceito a morte. Eu dou um stun e eu dou. Vai bolinha. Ah, foi a ergen do Agne. Fiz o que? Ae! Nossa, o chave está 19, viado O verão está ganhando vocês Ae! Vou te dar nox Ae! 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 Isso parece legítimo! Vou pegar! Enemios estão na direita! 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 O fio na direita! Ae! 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 O fio na direita! O fio na direita! Minha ultima não sai Jesus cristo Este mal está muito forte Tem um caixão sem vida aqui atrás A cima A cima A cima A cima A cima A sua força médica está sob ataca! Tá usando build por sete? Não. O que é? Eu estou jogando build por sete. Eu joguei com ele só uma vez o set. Sem a Aegis, essa próxima faixa eu vou tomar no meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, a vida do Fenrir. Dá para matar a Snark, só que fácil. Está dando dash legal. Eu adoro. Dá para matar ninguém, velho. Dá para ir ninguém. Eu morro, eu morro. Mas morre? Eu estou mais forte do que um monstro? Vamos lá. Eu corro. Vamos lá. 開 gehört! Ansados! Vamos lá. Cuidado! 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 O inimigo está perdendo a direita! Está chegando! Isso parece legítimo! Eu vou pegar! Precisamos de guardas! Meu Red, não seja feito, por favor! Sim! Já temos mais um com o mesmo! Morreu quantos de fire? Só um, né? Eu não sew nada! Toda hora eu falo que vou farmá-lo! Não vou fazer nada de pé! Toda hora eu falo que vou farmá-lo e alguém não me der. Se alguém puxa uma TF em algum canto, eu tento ajudar, aí eu que morro, só eu que estou me fudendo, tá ligado? Só fala, não precisa me ajudar fortemente, eu estou de boa esse jogo, tem que parar... Eu vou ajudar e o Nego está só me fudendo, tá ligado? Os TF não desnecessário, que o Nego está puxando e eu que vou ajudar, aí eu que morro, o Nego está vivo e eu morro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem dois no vídeo aqui. Tô tudo, galera. Tão morto. Tão morto. Tão morto. Tão morto. Tão morto. Nome criança canta... Claro que o Nego está Tito, um cachorro morre ainda Deixa eu ver... Peraí, no vizinho Nossa... Só pra confirmar mesmo Fazer vídeos de ator, só a hélise, fazer vídeos de desespero no ar Fire nasceu Mano, é por isso que eu não gosto de Run-Mugand, tá ligado? Tipo, se fica pra trás, ele suporte Ele não dá pill, ele não protege, etc Ah, ele segura W, tá ligado? Foda-se Eu não acho que ele é um bom suporte, ele é bom solo Tá pensando no Fire então, não? Tô afim de protestar pra morrer de novo Ah, não acontece, é que eu tô forte só que... tô sem ativo Tô mais pra armar aí Eles vão fazer o Fire, não? Deve... Deve... Deve estar batendo Ah, vendeu o quê? Eu queria ser Red, essa bolsa aqui no massa? Tem Gold? Podia pegar... Forçar aqui agora, pra pegar a visão Tem a Gold vermelha aqui Tem a Gold vermelha aqui Tem a Gold vermelha aqui Eu vou ficar com o time de proteger O que é que você está brigando? Tem o inimigo que está brigando É... Agri no send dash rafado Boa, mapa... Agora sai, tenta sair o máximo possível Ele morre? Não Deu uma lagada violenta aqui. Tchau xibauzinho, tchau xibauzinho. Vou fechar mais uma wave. E pro fight. Dá pra fechar essa torre e ir pro fight. O magro ta renascendo, esse que é o problema. Eu to bagunçando essas team fight. O nego ta me ignorando? Não sei nem garantir isso ai. Eu tankar o fire é bonito hein. Muito bom. Tem uma wave de fogo vermelho aqui. Deu ruim a call. Largaram o fire fica tankando essa boceta. É um super mini, eu vou pegar. Eu vou pegar. Preciso de meu tarhut, velho. Quando tiver o tarhut, hummm. Sua esquerda força está sob ataca. Defenda o fogo gigante. O IH só deu ativo nessa última fight. Eu vi que eles voaram essa. Eu não consegui ver o business. Acho que ele vai pegar. Eu não vi, tenho certeza. Tá batendo no fire. Fugiu, nice. Tem uma wave é tochado mental né? Tem uma na altura aqui? Eleido no fire, né? Então, você olha o ШCIsinho, sabe? Está passo a salvar, só pra comer. Vou pegar ali seu palavras, senhor. Você pegou o instante aqui. Tem uma vampira com uma militar Хенты. Seguem-me Baguncei alguém ali, acho que eu briso o Shibau O que você vem aqui, WTF? Brinca! Vem cá, Shibauzinho O Shibau tá muito roughado Ele tava aí na base? Não! A tua esquerda está sob ataca! A tua esquerda está sob ataca! A tua esquerda está sob ataca! Tira um B aqui É Eu não vi o Fire Sando feito Eu também não Não, tá aqui, tá aqui Sem Ward Dá B, sem Ward Eu tô com um paut de vida de mana dele com o mais do jogo Não ganho nenhuma Cadê essa porra? É Tô tirando minha senta Não! Não, eu vi o Fire Giant Onde tem o Fire Giant? Sim Não dá pra matar esse cara aqui, velho Tem dois É um Shibauzinho Não, não é a esquerda. Tinha um Achilles Ferreira no mid Tirei a bolha dele e tá ralfado já O Fae vem em mim, ninguém vai nele, cara Ele tá sem pulo, sem ult, sem nada Boa Se eu fosse uma Gold, eu fechava a Tarot Ele tá de hidra Aí tá de hidra Shibao ralfado Fute da Nox Ele não vai estar sem o Ferreira, tem que defender direito Eu vou defender direito direito, não se preocupe Nossa, o Achilles tá muito miado Tá muito miado o Achilles Isso parece legítimo Eu vou pegar O Achilles Dois mortos Ataca o Ferreira, Giante Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Meu ult良ado tem 25 Vai pra ver aqui, ó Tem bolha Mano, de novo o Ferreira em mim Mano, tem que ir nesse Fing.Y, velho Nossa, o Shubba está muito roubado na minha ult. Ah, que bando de pulso, velho! Mano, dá para fazer isso aí, velho! Tem, os caras estão com medo. Não vou tomar essa porra! Tira o World, velho! Nossa, eu não me lembro, velho! Eles não precisam fazer o World do Island, né? No meu caminho! O Shurn 2 deve estar fazendo uma festa, velho! Não dá bem fechar meu ozado fill. É lógico que o Shurn 2 é nada, ele não tem dano, cara! Não dá bem fechado! Cadê a wave dele? Que wave estranho! Ah, essa wave na direita, cara! Vai cair sozinha! Por que as waves estão com mais forte? Nossa, velho! Que porra é essa? Jogo bugado! Ah, meu blink não saiu antes de eu tomar o dano, velho! Posta! Posta! Essa wave tá dando nervoso, velho! A wave dele tá dando muito pra hora! Tô utilizando o Krenner. Tô utilizando o Krenner. Uma Sentry quase. Tô utilizando o Krenner. Vou upar isso aqui. Aquela direita vai avançar de novo pra gente, não sei porquê. Vou puxar mais uma wave aqui, Diego. No meu caminho. Cuidado! Os inimigos estão na direita. Ok! Volvendo! Os inimigos estão voltando! Aplausos! Mano, como que é certo essa build, cara? Blackthorne não faz sentido em um dos se assim, mano. Devils, façam isso! Daqui! Retreat! Pisa o Shibal? Ou o dash, tem o dash dele também. Acho que não daria tempo do dash dele, eu acho. Também acho, eu puxei bem rápido. Eu não sei se acerteu, Shibal, alguém ou não? Alguém acertou. Eu tenho certeza, foi, correu. Deu dano. Passa isso aqui para ajudar horrível. Ah, meu Deus do céu! Não consegui usar a dash dessa bolsa. Deu dano. Boa! Vem assim, oxe! Vem pra mim alguém! Mano! Mano! Não pode ser! 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 Ah, eu morri 3, cara! Eu já tinha matado! O Agni estava sem vida, velho! Ai meu deus, era vinho e a gente matava geral Eu morri porque não consegui usar aéreos, foi burro também Ah, matou o Shibawa e já não faz o Fire mais Esse jogo vai dar tanto tempo que minha porta de 1.500 vai acabar O ver está ganhando vocês, retira Tô querendo atirar e eu arro demais Eu tô chegando Ataque, você tirou minha bolha velho 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 Mano, meu jogo tá lagando Conseguiu vir pra mim? O meu jogo começou a lagar tudo velho Ataque, você vai muito front-line mano, é fácil alterá-lo Porque, né, os caras vêm aturando Mano, eu criei Pronto, o Shibawa tá fodendo todo mundo, tá ligado? Dano Sb A CIDADE NO BRASIL Ele morre Ele morreu Ah, não morreu A Bicha do mundo Você morreu em um inimigo Vou fazer full life aqui Morreu 2 pelo menos A 2 Anau que tira bolha Eu sei que é a 2 Anau que tira bolha O que dizer que aquilo não estava no range Nem futeu . 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 O cara não matou velho Goddjoente que é aquilo também Defenda na direção Defenda Essa direita está muito bugada. Toda hora a wave deles ganha. Ninguém puxa. Eu não vou defender isso aqui. Eu não vou defender você aqui. Tipo, não tem ninguém do time inimigo puxando isso. E a ataque está ganhando a nossa, por algum motivo definido. Olha a vida que a Phoenix ficou lá. Sim, cara. Jogo idiota. Os inimigos estão no fogo. Ai, que partida infinita, cara. Minha parte de um Kaique está quase acabando. Cancela isso. Por aqui. Está batendo muito longe do ANC agora. Não vou nem para eu morrer. Vou direto para ele. Você não vai morrer, viado. Ah, eu dei uma recuada, velho. Pegou alguém lá. Alguém de Tornas. Eu não vou deixar tudo bem. Morreu e não é que eu matou o X-BAL? Ele quase morreu. Tô batendo muito Se tivesse que encaixar uma skill boa nos caras, você ganha fé pra gente Todo mundo acerta o Ralf, e eu acabei de pegar o meu próprio buff de dano, acho que agora dá bom Eu tava até agora com dano, até essa teamfight Você encaixa o skill inside? Ah, o He-62 não fode, eles são aéreos Pera aí, pera aí, pera aí, põe aí O que? O que? É o nome do meu pai? É o nome do meu pai? Quinze vezes Morrei sete Eu morri agora porque chegou o doido do meu irmão colocando coisas na minha cara Meu Deus Nossa, o Rabat tá batendo pra caralho, deixa eu ver o meu jeito Caralho, como foi o Agni ali? Fire Giant Cancel that Ward here Eu não consigo tirar um Ward na boca, tava com o bicho bala Flapu Ward, do I like what I see Ward here Conseguiu ver o Ward? Ele lutou só pra não tirar o Ward, você acredita? Não Eu fui na Ward, ele lutou E começou a me dar auto-ataque Tenta fazer o meu hatch se o Aquiles não roubar? Olha o Nox vindo pra tirar a minha bolha Olha isso aqui, olha isso aqui Tirou? Tirou Não preciso fazer nada Acho que é bom até se você tirasse a bolha, hein? Colocar alguma outra coisa Que vai ajudar mais que a bolha Ah, mas tipo, é o Fenrir É um Aquiles, é um Agni Mas ela atira tão fácil Tem um Aquiles aqui atrás O negócio é... O Engage do Jamungand é meio merda É pra gente sartar... Ai meu Deus do céu Matou? Boa Um já foi Tem que atacar, tem que apagar agora Não Tensar Estou 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 Tô tentando atrapalhar a bike lane dos caras aqui, tá ligado? Rutei ela? Mano, por que que meu ulti não sai? Ah, vai tomando o cu, meu ulti não sai quando eu aperto, velho. Fica apertando a porra do 4 e meu ulti não sai, mano. Tava zonado, eu acho. Não dava, a hora que eu tava apertando eu não dava com nenhum CC, velho. Simplesmente não sai. De nada? E a Duel de novo, sem uma puxada. Sem ninguém lá, velho. Ninguém lá em nossa Duel tá perdendo, sozinha. Matei o Maga, mas não vai dar em nada. Nossa, tá morto. Eu fiz tudo pra salvar o... Pra salvar o Sernone, só que tinham aqueles de Thorns atrás. Hummm... Mano, eu vou puxar essa Duel até a alta fênix, vai se foder. Eu vou ter que mijar, porque eu tô muito apertado. Tchau! Eita! Tchau! 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 Eita! Eu não tenho droga com ele. Não tenho droga. Ele está com uma build muito mais forte que a mim. Não troca não. Mano, eu tenho que trocar minha build. Isso é o xx junto com ódio. Eu vou vender Hurt Seeker. Fazer... Brawlers. Eu vou vender Crusher e fazer Titans. Eu vou vender. Eu vou vender. Eu vou vender. Ele está tendo. Não se peguei à base antes disso. He entrou no time aqui. Acabou o outro lá. Enero, uma daskie moveu do primeiro. Doe logo. Ia fruta기 antifácil. Seflously. Bart, eu vou vender foto aqui. O porquê? Tem que matar ele pelo menos, ele gastou tudo em mim. Mas é a Fenix, né? É, se não morrer ninguém aqui, dá pra cobrar ainda. Ah, ganhou 10. Nossa, hoje a gente tirou quase 800, mano. Tá full power? Ele tá full power. Vou vender Hydra e fazer Blood Forge, velho. Ah, você não vai dar muito ataque, não dá tempo. Hydra Power também, já chega. Ah, por que o Fenix tá tão puxado? Não. A Doom, pelo menos eu dei uma, né? Ah, já tá lançado de novo, velho. Sim, sim, já tá indo. Tá bugado essa porra, mano. A nossa Doom sempre tá perdendo os minions. Minion nerfado. O outro puxei. Ela na frente, morri pra isso. Mano, eu ficar puxando, tipo, não é a melhor opção. Eu tô com o maior poder possível, tô com K40 de poder. E aí Os carries, se encostar, eles morrem. Mas falo que tá dando o Fenix, que tá só com uma bolha e tá tentando pra caralho. Negócio assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, eu vou desistir da minha vida depois dessa partida, na moral. Mano, já tá uma hora de partida, velho. Quase. Já tô com quase uma hora de gravação também. Vai! É só na fire. Aqui, eu não tenho um suporte que me ajuda, não tem um guerreiro. Ninguém me ajuda, velho. É, eu volto pra te ajudar e... Não, você não tem como te ajudar, você é uma... Ninguém. Eu volto pra dar dano. Eu sobrevivo dando outplay nos caras só. Só. Tentando outplay nos caras. Eu estou de purple. Não dá para ser menos, mas eu pego aí se não tiver. É essa parte que você está falando que é chato. Isso aqui é chato mesmo. Sim. Não tem nada para fazer. Não fiquei olhando. Eu pego esse buff ainda, só que eu estou por 20 segundos. Olha a Duel de novo, velho. É muito idiota o jeito que a Nox tira a bolha, velho. Não faz sentido a 2 dela tirar a bolha. Desculpa, mas não faz sentido, cara. Ela colocar 2 embaixo de você e tirar a bolha, mano. Eu estou feio. Devia tirar a bolha se você tentar usar skill, Wafa. É, sei lá. Simplesmente ela coloca 2 naquela área enorme com um range de gigante. Tira a bolha. Tem que defender esse Fire, velho. Ela estava como uma wave gigante para variar nessa dome. Mano, essa dome está muito bugada, velho. Sim, a wave deles sempre ganha uma. Sempre. Não está fazendo sentido. Basta esse V aí, velho. Sozinho. Mano, dar dash não é a melhor opção, mole. Sumiu. 200 kills. Sai, God doente. Mano, o cara está... O cara veio me fudendo. WTF, cara? 500 no Tórnio. Sua linha está dito em ataque. Sua linha защitora espalda penetration georgion é доп Puente e, né, sua극id dito em Swat. Só marca o Bling. A abused do Tórnio está onde blows. Que jogo triste cara, o cara full tank batendo os tantos